Asterix o Gaulês é uma obra de René Gossini e Albert Hilderzo que conta a história de um pequeno guerreiro gaulês chamado Asterix. O grande aprendizado nesta leitura é que a união faz a força. O livro se passa durante a ocupação romana da França, quando os romanos tentam subjugar os gauleses. No entanto, Asterix e seu melhor amigo Obelix lutam contra os invasores com suas habilidades únicas. Asterix o Gaulês é uma leitura divertida e emocionante para todas as idades. Os personagens são adoráveis e bem desenvolvidos, tornando-se facilmente memoráveis para os leitores. A trama é repleta de aventuras e reviravoltas inesperadas, mantendo o leitor interessado até o final. Além disso, há muito humor inteligente presente na narrativa, que torna a leitura ainda mais agradável. Os desenhos são também excelentes e contribuem para criar um ambiente visualmente atraente para os leitores. As cores vibrantes usadas nos quadrinhos são particularmente impressionantes e dão vida às páginas do livro. Os diálogos são escritos de maneira fluida e engraçada, tornando-se fáceis de ler e compreender. No geral, Asterix o Gaulês é uma obra divertida que oferece horas de diversão para todos os tipos de leitores. É um livro cheio de aventuras empolgantes com personagens cativantes que certamente irão encantar jovens e adultos por igual. Se você estiver procurando por uma boa história para ler com seus filhos ou simplesmente desfrutar sozinho, este livro certamente não vai decepcionar. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos. Então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado!